Oi pessoal, bom dia. Voltando hoje aqui, rapidinho, na Proese, eu tinha pedido pelo Leutero de dar uma derrubada no PC dessa estação aqui, né? Tá a 693, né? E aqui ainda tem vantagem que você pode parcelar 3x sem juros, tá vendo? 3x de 231, não dá pra matar não, tá? É aqui, estação de soldadora, a minha é igual a minha, Rikari, HK915, acabou, tá vendo? Não tem mais nenhuma no estoque, né? Vou esperar chegar mais aí, vou falar pra ver quanto é que vai chegar mais aí, que tem gente perguntando sobre a estação, tem gente querendo me mandar placa, peça pra ver se a estação dá pra soldar, né? É isso aí, um abraço a todos, bom dia.